Pessoal, hoje nós vamos fazer um puxador, eu acho que nós podemos considerá-lo o puxador mais simples que você vai poder fazer de metal. Nós vamos precisar ou daquele famoso disco de serra já cego, 2mm de espessura, ou uma chapa qualquer, um resto qualquer que você tem aí. Essa aqui é aquela que eu dobrei com 90 graus, aquele dia que fizemos a maior sabra metal. Eu tenho um pedaço de metalon aqui, ele tá inteiro, eu preciso cortar, se eu optar por fazer ele, eu preciso cortar as duas laterais dele pra tirar só a tira do meio. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer ou que material eu vou fazer, mas o importante é que você aprenda a fazer esse puxador. Ele é muito simples, eu vou fazer ele pequeno, você pode fazer ele em tamanho maior, mais largo, comprimento maior, você vai escolher o modelo aí que você pretende fazer pra sua casa. Eu vou fazer um modelo curto, pequeno, porque é um modelo que eu uso mais, um modelo mais simples, que me facilita quando eu preciso fazer um móvel com mais pressa, um móvel que eu tô com mais agilidade, mais necessidade de tempo. Então eu vou fazer ele no formato convencional que eu geralmente faço. Vamos botar uma barra aqui, vamos imaginar uma barra de ferro, essa chapa de ferro, essa chapa de 2 milímetros. Vamos imaginar 3 centímetros aqui, 3, 3,5 de largura. Essa aqui por exemplo tá com 3,5, você vai optar aí se você achar que fica melhor, que fica mais bonito. Eu vou fazer com 3 a minha, mais ou menos 2,5, 3, vou dar uma variada, vai depender do que vai sobrar do metalão quando eu cortar. E ele vai ter de cobrimento, você vai ter que deixar aí 2 centímetros, vai fazendo a conta. Que é uma dobra, 3, desse lado aqui que é o espaço dele, o espaço, a área de trabalho dele. Nós vamos deixar aqui 5 centímetros, mais 3 e mais 2. Isso aqui realmente é um exemplo, então vamos somar esse cobrimento total aqui. 3,2, 5, com 5, 10, com mais 5, 15. É um pedaço de barra de 15 centímetros, o total dele, por 3 de largura ou 2,5. Então esse daqui, essa vai ser a nossa barra. O primeiro passo nós temos que fazer, cortar 15 centímetros de uma barra de ferro, de uma chapa, por 3 de largura ou 2,5. Para começarmos a moldar esse modelo que nós vamos fazer hoje de puxador. Ou você consegue uma chapa de ferro aí, ferro velho que é muito barata. Ou você pega um disco de serra já cego, um acrisco maior de 1,5 quadril até melhor. Esse aqui eu acho que não vai dar os 15 centímetros, o cobrimento dele não vai bater os 15. Deixa eu até conferir aqui, que eu não sei se eu consigo tirar 15 dele. Dá para tirar 15 desse daqui, mas bem rente ao dente, quase, quase não dá. Até é possível tirar do disco normal, aquele disco convencional de 7 e 1 quarto, de serra circular. Até dá para tirar dele. Então o que você tiver velho aí, com 2 milímetros, já dá para você fazer esse puxador. Eu não vou te indicar a fazer com aquela chapinha muito fina, aquela chapinha que nós usamos de fogão, de lateral, geladeira. Porque ela vai ser muito fina, ou puxar e empurrar vai acabar amassando ela e vai acabar saindo do formato. Para esse tipo de puxador aqui, não vai prestar aquele tipo de chapa. Tem que ser uma chapa realmente com 2 milímetros de espessura, no mínimo 2 milímetros, 1 oitavo, que é mais ou menos 3,5 milímetros, 4, uma coisa assim, eu não me lembro agora. Tem que ser chapa no mínimo de 2 para cima, para que ele não amasse com facilidade. Eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou cortar o metalom, ou se eu vou aproveitar uma chapa dessa. Porque essa chapa aqui eu uso muito para fazer lâmina para a pulaina. Então, eu não sei se eu vou sacrificar essa chapa para isso. Vou dar uma estudada aqui com calma rapidinho. Já vou trazer a chapa, cortar já o retângulo dela. Para aí fazemos a segunda parte da nossa aula, para você entender. Realmente é um puxador muito simples, muito fácil. A maior dificuldade é cortar a lâmina, cortar a chapa, e achar a chapa, aquele reachapa que nós temos aí sobrando, que geralmente você tem sobrando em casa. Vou já trazer ela cortada, para a gente passar para a segunda parte dessa aula. Pessoal, vou cortar aquele metalom comprido mesmo, para não estragar uma chapa daquelas que eu vou usar para os puxadores e para fazer lâmina de pulaina, que eu sempre preciso. Então, eu prendi a cunha aqui, um sarrafo, para que ele não se movimentasse. Prendi dois sarrafos aqui, espremendo ele. Eu vou cortar. O ideal, já te expliquei, só para quem tem o trilho, para quem fez esse trilho, tem uma aula, para se você não tem o trilho, aqui para trás, se eu não estou enganado, é na terceira temporada. Como fazer um trilho, para serra circular, para serra mármore, para cortar ferro, piso, azulejo, porcelanato, madeira. É mais seguro de cortar. O ideal era que ela tivesse posicionada, eu tivesse posicionado, do outro lado do motor, para que ela faz que ela viesse para cá. Mas aí a câmera vai pegar legal, por isso eu vou ficar desse lado. Estou me arriscando. O correto é sempre ficar do outro lado do motor, nunca do lado da lâmina. Usa óculos de proteção, aquilo tudo que você já sabe. Luvas, eu vou dar uma cortada desse lado, depois eu vou virar, vou cortar do outro lado. Eu estou batendo para que ele venha mais para cá, para pegar o finalzinho. Chegou no final, agora eu vou virar, vou cortar do outro lado. Ele ficou com uma leve saliência, ficou até bonito, não ficou feio não, por ser metalom. Mas eu quero ele totalmente achatado, para poder te mostrar o modelo que você vai fazer aí no seu. Ou eu vou desamassar essa peça, ou eu vou cortar essa tira aqui. Pessoal, deu um pouquinho de trabalho para ajustar aqui o corte. Eu preciso fazer um oblongo aqui, uma régua guia nesse trilho, para ferro pelo menos. Porque peça grande eu corto tranquilamente, ao comprido, transversal. Mas peça comprida eu vou precisar fazer um oblongo. Isso aí também você já sabe fazer, igual aquela régua que fizemos para o trilho de cortar madeira. Cortei a minha tira aqui. A minha não deu para ficar com 3 centímetros não. Porque ela já tinha 2,5, tive que cortar as laterais, ela ficou com 2 centímetros de espessura. Tirei esse meio aqui. Cortei, na verdade, as laterais para poder sobrar o meio. Não vai ficar feio não, vai ficar até mais delicado, vai ficar até bacana. Por causa desse metalão aqui. Se eu cortasse aquela chapa mais larga que eu te mostrei, ou no disco de serra, eu poderia fazer ele mais largo, com 3, 3,5, 2,5. Teria essa opção. Mas o modelo delicado fica bonito também. Talvez fique até mais bonito. Eu nunca fiz com 2, sempre fiz com 1. Mínimo com 2,5 para cima. 2,5 até 3, 3,5 centímetros de largura. Vou experimentar hoje esse modelo. Agora eu vou tirar tudo isso daqui. Vamos fazer os riscos nele. Eu estou sem canetão, vai ter que ser no lápis. Vai ser horrível, porque isso aqui é cinza. É meio chumbo, meio grafite. Vai ser... Até dei uma passada de água nele para dar uma resfriada, porque está muito quente. Vou desamassar, vou montar a peça, aquela cantoneira de ferro na nossa morça, para transformar nossa morcinha em morça de ferro. Eu podia usar a de ferro que eu tenho, mas eu prefiro fazer nessa da bancada, para que você aprenda a trabalhar com metal nela. E vamos começar a fazer já o molde dele. Os detalhes que eu tenho que fazer nele primeiro. Eu tenho que tirar essa rebarba dele todinha. Você corta, fica com rebarba. Não tem jeito, isso aqui é perigoso. Tem que colocar na morcinha e vir passando por cima, com cuidado aqui na diagonal transversal, a lima, aquela lima de desbaixa, aquela lima de acabamento, a mursa, com cuidado para tirar essas rebarbas, porque isso aqui não pode ficar desse jeito, porque isso aqui é cortante. E aí nós vamos fazer os riscos. Uma coisa que eu não posso esquecer, que eu preciso te dizer, na morcinha, quando nós fizemos a nossa morça, isso é muito importante, eu preciso lembrar disso, eu preciso dizer isso agora antes que eu esqueça. Não se esquece da ponta que fica lá fora da sua morça, você dá uma esmerilhada na ponta da barra esquiada, não deixa a ponta ali com farpa. Quando você encerra assim, fica uma farpa, aquela farpa é uma navalha. Eu já me cortei duas vezes semana passada na correria, e uma ontem, já no braço, estava até com uma fita aqui para proteger de poeira, e esbarrar nela. Esbarro na ponta do parafuso e rasgo o braço. Tiro aquela pele, dá aquela inflamada, não é legal. Hoje, no final da sala, se eu tiver tempo, eu vou dar uma esmerilhada nisso. E depois você passa na pontinha dela uma fita isolante. Só na ponta, para que seu braço, sua mão esbarrar ali, não corta um desse perigo. Esmerilha, deixa ela totalmente redonda, para não ter perigo, e mete uma fita isolante ali. Dá umas 4, 5, 6 voltas de fita isolante. Não tem economia, não, porque isso aqui é perigoso machucar. Pelo menos provisoriamente, que a nossa amorça é provisória, até que nós façamos as melhorias que vão ser feitas nela na frente. Só te avisar isso muito, porque ninguém se machuca, porque eu me machuquei duas vezes. Eu até me enganei, foi uma vez semana passada, e no quase mesmo lugar no braço, do lado, ontem. Então eu parei, pensei, e analisei. Amanhã, eu não posso esquecer de avisar isso para o pessoal, porque nessa próxima aula, porque é muito perigoso isso. Não dá bobeira com a amorça, com barra rosqueada, com ponto de barra rosqueada cortada, não. Já me machuquei também no pé, assim, uma vez. De ela esbarrar no meu pé, uma outra ponta, em outro tipo de serviço, também me deu problema. Então toma muito cuidado com isso. Vou limpar aqui a área, vou deixar tudo pronto, para a gente começar a trabalhar essa chapa, e já fazer os riscos que nós temos que fazer, para começar a moldar isso. O que nós temos que fazer ainda é os furos, e temos que fazer as pontas. O acabamento nas pontas, que vai ser na esmerilhadeira. Pegar a barra agora no alicate, porque ela está cortante, é perigoso. A lima, na diagonal. Dá uma inclinadinha, não veja totalmente ela, dá uma inclinadinha de leve, que ela passe aqui na borda, que ela vá removendo isso daqui, essa parte alta que fica da serra, e não deixe fara. É um serviço rápido isso daqui. Dá para fazer uma esmerilhadeira? Dá, só que a esmerilhadeira vai acabar comendo a mais, vai acabar ficando fora do padrão. Esse lado aqui já está liso, esse lado já está liso. Tem uma rebarulha ainda. Confere com cuidado. Está certinho, por esse lado agora. Mas a melhor opção ainda é você segurar com o alicate. Você evita risco de se cortar. A gente vai arredondando isso aqui, tirando esse excesso. Se quiser, depois de passar toda a lima, você ainda pode passar uma lincha grossa, uma lincha 60, depois uma lincha mais fina, para dar um acabamentozinho, uma lincha de ferro mesmo, uma lincha daquelas pretas, que é mais forte, que é boa. Vai garantir que ele vai estar 100% seguro. A parte de cima não pegou. Tirei toda a rebarba do lado. Vou até te mostrar aqui um fiapo, uma farpa. Dá para você ver, parece um cabelo. Isso aqui é metal, que estava ali. Isso é perigoso estar descalço. Eu estou de chinelo aqui, a gente vai estar com a bota, porque é final de tarde, eu tiro a bota para dar descansada no pé. Mas descalço aqui, entra no pé, para tirar é chato. Perigoso. Está feito esse lado, vou para esse lado aqui agora. O segredo é te mostrar, é dar uma repassada rápida, nessa parte de ferro. Até para quem está chegando agora, quem não pegou as outras aulas de como fazer os puxadores, se não me engano, esse já é o terceiro modelo de puxador que nós vamos fazer. Virem outros modelos, mas você precisa se acostumar com os mais fáceis primeiro. Esse aqui eu já queria trazer muito tempo para você, porque é um modelo que eu usei bastante, até hoje se eu precisar na pressa, ainda faço esse modelo, porque ele fica bonito e ele é rápido. Está feito. Vou dar uma limpada com o pincel aqui, porque isso é perigoso, sempre fica farpa. Vamos lá, pessoal. A gente está meio avalto, dá uma batida. deixar ele reto o máximo que a gente puder. Ok. Vamos fazer as marcações agora. Agora é como se fosse madeira. Eu vou até usar o espalho normal, o espalho de plástico, lá que fica uma saça severa. Vou colocar ele aqui rente com a borda, se fosse contra, só encostar era mais fácil. Então eu estou com esse agora. Vou fazer um risco aqui no lápis. Não estou com o canetão, não adianta, vai ter que ser no lápis mesmo. Fiz um risco aqui, desse risco para cá agora. Nós vamos marcar dois centímetros em dois lugares. Vai marcando aí, vai já traçando. Olha a distância de dois centímetros. Então essa aqui é a região que vai ficar na madeira. Acho que dá para você ver. Tem o primeiro traço aqui, o segundo com dois. Daqui para cá, vou achar um ponto que eu vou cortar, vou jogar mais dois. O que sobrar no meio é a parte principal que eu vou usar. A parte aqui está amassada, eu vou dar uma desamassada nela. para ela totalmente reta para ficar legal. Essa parte aqui eu nem vou estragar não, porque eu vou arredondar ela. Então eu vou jogar mais ou menos daqui para cá dois centímetros. Eu fiz dois da ponta. Desse lado dois, desse lado dois. Esse meu escotamento já está apagado, eu vou pegar um metro, que é mais seguro. Aqui dois. Dois. Você lembra que o primeiro ponto que a gente marcava era com dois centímetros. Ok. Do dois agora para cá, três. E o que sobrar, três está aqui. E o que ele sobrar, desse lado agora que temos os dois, mais três também. A parte que vai sobrar do nosso puxador é a parte que vai à mão. Está feita a marcação, já vai ser a dobra. Sobrou essa parte do meio aqui. Eu tenho um desse risco para cá, dois centímetros, daqui para cá, três. Dessa bota para cá, dois. Dessa bota para cá, três. A área que sobra. A área útil do nosso puxador. Deu 7,8. Quase oito centímetros. Está ótimo. Então agora eu vou fazer toda a parte que eu preciso fazer, toda a parte que eu preciso trabalhar no ferro, antes de fazer as dobras. O que seria? O furo aqui, faz um X aqui, o furo central aqui, o furo que vai entrar um parafuso, de madeira, aquele parafuso pequeno de madeira. Você pode usar uma broca aí de dois milímetros, três milímetros, uma broca pequena, de aço rápido. Faz um X aqui, dessa marcação. O meu está meio ruim, a câmera não ajuda muito. Mas eu fiz um X aqui, um X aqui, vou fazer dois furos aqui. A melhor parte que eu vou fazer. Antes de dobrar, eu vou pegar agora uma arruela de oito milímetros que eu tiver aqui. Qualquer arruela, eu vou botar na ponta e vou arredondar. Mesma coisa nessa ponta aqui, vou dar uma arredondada. Vou acertar isso aqui ou no esmerilho ou na esmerilhadeira. Vai dar um efeito mais bonito nele. E se eu quiser, ou se você quiser, você pode botar um furo aqui de uns quatro milímetros aqui e um furo aqui na frente. Vai ficar também mais bonito, mais legal, mais no estilo. Eu geralmente não coloco esse furo. Às vezes eu coloco. Depende muito da peça. Depende da pressa, do dia que você está. E aqui, você pode jogar o meião. Aquele de 7,8. Então vamos colocar oito centímetros. Vamos supor que sejam oito centímetros para a gente poder fazer uma conta mais fácil. Você pode jogar daqui para cá um centímetro. Eu estou fazendo a olho, mas você vai fazer calculado aí daqui para cá um. você pode arquear isso aqui na esmelhadeira. Como é que você arqueia isso? Qualquer pires, qualquer coisa redonda, você já sabe. Você pega da ponta do um, centímetro da ponta do um aqui, dá aquela arqueada, passa a esmelhadeira. Vai dar uma curva dele, vai ficar mais bonito. Dá uma acertada com a lima para tirar a rebarba antes de pintar. Vai ficar bonito para caramba também. Um outro estilo. Eu acho que eu vou fazer só furos no meu. Dois furos só para dar um estilo. Está perfeito para mim. Já não fica um puxador tão simples. Por mais que ele seja o mais fácil que eu falei que nós vamos fazer o mais simples, uma coisa totalmente que passe batido. Eu vou pegar uma arruela aqui de seis milímetros ou de oito, porque eu acho para a gente dar uma arqueada nisso daqui. Pessoal, como eu falei, nós vamos fazer tudo que tiver que fazer agora no metal na mão. Furos, acertar essa parte, arredondar, antes da dobra. Isso tem que ser feito antes. Eu peguei aqui uma arruela de três oitavos, aquela arruela para barra roscar parafuso de dez milímetros. Eu peguei uma de oito milímetros. A de oito não ficou muito legal não. Fica até legal, vai ficar muito pequeno. Vai ficar muito fechada a curva ou arredondamento e vai ser mais difícil de ser feito. Você pode fazer com a de oito, aí você vai escolher a opção sua. Eu vou dar só uma arqueada, então eu vou botar a ponta da arruela, que pode ser até uma moeda, uma de vinte e cinco centavos, uma moeda de... ou arruela de dez milímetros. Dá uma marcada aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai arredondar isso aqui ou no esmeril ou na esmerilhadeira, o que você tiver aí mais fácil. Vou fazer o mesmo desse lado aqui. Por isso que eu já marquei aqui. Eu consigo na luz para que você veja, porque a luz bate, o reflexo está para você ver. Aqui dessa linha para cá. Isso aqui vai sair fora. Isso aqui vai ser cortado. Então eu já vou riscar aqui. Vou contornar. Com o canetão é mais fácil. O canetão não pega direito em ferro, sempre dá encrenca. Então eu já estou partindo para o lábio direto. Vou contornar e vou fazer os furos. Esse furo aqui e esse furo aqui, que é onde vai entrar parafuso. E eu vou achar o meio certinho daqui para cá, dessa linha de dobra para cá. Vou jogar acho que um centímetro mais ou menos. Eu vou fazer aqui um furo e desse um centímetro para cá, que é aquela parte central, aquela parte útil. Mais um centímetro eu vou fazer outro furo. Furo pequeno com uma broca de 4 milímetros, 6 milímetros, só para dar um detalhe. Então eu vou ganhar tempo com isso aqui. Eu vou prender isso na morcinha, dar uma esmerilhada rápida nisso aqui, acertar o esmeril, cortar esse excesso aqui para a gente já vir para os furos e aí fazer as dobras. Eu ainda quero ver se eu consigo ainda pegar uma frente de gaveta qualquer daqui, um sarrafo para a gente simular na gaveta para você ver se está instalado. Pessoal, já esmerilhei ela, já arredondei, depois eu passei no esmeril para ficar mais redondinha, mais no padrão. Já está pronta. Aproveitei, já tirei as barras aqui, as barras aquelas, já passei no esmeril também a ponta. Vou te mostrar. Pessoal, as pontas agora já estão arredondadas e eu passei a vida isolante. Dei as 4, 5 voltas aqui, passei bem apertada a vida isolante para quando esbarrar o braço aqui não rasgar mais a pele. Isso também é uma medida de segurança muito importante para você fazer na sua, na sua morcinha. Aproveitei, eu sei que a aula não tem nada a ver com morça, mas eu aproveitei para fazer isso agora já que eu peguei a esmerilhadeira, já que eu tive que desligar o esmeril também. Já passei as duas barras, então já aproveito para te mostrar para você fazer na sua urgente porque isso é muito perigoso. Eu realmente me esqueci de mostrar isso aquele dia da morça. Peço desculpas para vocês, eu falhei nisso. Realmente é muita coisa na cabeça, a gente acaba às vezes comendo bole ou alguma coisa. Muita coisa passa batido, mas está aí, estou corrigindo esse erro. Agora eu vou prender isso aqui na beirada da morça, pode ser na mesa, onde você quiser. Aquele esquema que você já sabe, prender com um preguinho pequeno dos dois lados, na frente e atrás para que ela não se mexa para fazermos os furos. Esses preguinhos finos, você prega dois pregos de cada lado, dois desse, três, dois desse, três pregos desse, um na ponta, um no final, para que ela não se movimente porque nós vamos fazer os furos. Os furos, eles são perigosos porque a furadeira joga, você sabe disso. Eu dei uma marcada aqui já quando eu tinha feito aquele X, eu marquei com prego, por isso que é bom trabalhar com metalom. É aço mais mole, dá para você fazer isso. Dei uma marcada de leve só para ajudar. Se não quiser marcar com prego, um prego duro, um prego bom, se não tiver um prego de aço aí, você pode fazer uma esmelhadeira também, dá uma marcada com a esmelhadeira que já facilita a burroca de entrar. Eu vou travar dois pregos aqui, para que isso aqui não gire em mim. Porque isso é perigoso, isso aqui vira uma faca quando isso gira. Já te ensinei isso em outras aulas, mexendo com ferro. Sempre dá essa travada com prego. Isso aqui não deixa ela andar. Coloca ela bem apertada, o prego bem empurrando para o outro prego. O meu já está bem travado, já não vai girar. Se quiser colocar um aqui, um aqui nas pontas também, até melhor. Eu vou pegar uma broca lá agora, pequena, para fazer esses dois furos. Os primeiros dos furos, os primeiros dos furos que vão os parafusos, que vão fixar ele na frente da nossa gaveta. Vou só fazer os furos do parafuso primeiro. Só comecei, vou pegar o óleo agora. Tá furado um lado, já passo o parafuso aqui. Agora vou furar o outro lado. A gente inicia, passa o óleo. Esse procedimento sempre, você não vai mudar, porque o óleo mantém a vida da afiação da broca por mais tempo. Claro que essa broca aqui não está como uma broca nova, já não está tão afiada. Eu usei ela há um ano, fiz muito puxador, fiz muita coisa com ela, tudo bem. Mas eu quero deixar claro para você que pelo que eu fiz, pelo que eu furei de aço com ela, se eu não tivesse feito esse sistema do óleo, daria três meses, ela já estaria totalmente cega. Estou iniciando agora aqui aquela parte que vai ser o... Aquele furo de um centímetro do risco central. Aquele furo do risco central, aquele espaço central, aquele espaço útil, porque aqui vai levar um furo maior. Uma broca de quatro milímetros ou de seis milímetros, eu não sei ainda. Que vai fazer aquele detalhe, apenas um detalhe. Essas aqui que vão os parafusos, que são as mais importantes. Vamos alargar elas agora, você lembra como é que faz isso? Fez o furo para passar o parafuso, tira a broca, substitui, bota uma de quatro ou uma de seis. Depois, se você tiver aí uma três oitavos, dá só aquela cavada, só para dar aquela largada. A minha é de seis, eu não sei onde está. A minha é de oito, na verdade. Vamos fazer com uma de seis, só para a cabeça ficar rente. Você não vaza esse furo agora, você só come a cabeça para largar, para deixar a cava certinha para o parafuso. Dá aquela iniciada e para. Ok, eu vou substituir pela três oitavos agora. Aliás, eu vou aproveitar que eu estou com essa daqui de seis, vou fazer os furos do meio, que é aquele detalhe. Essa pode vazar, se você quiser fazer esse furo também. Isso aqui é um furo que eu estou fazendo só realmente um detalhe, vai ficar legal. Você não precisa fazer isso, isso aqui não tem necessidade, é realmente um detalhe. Pronto, eu vou largar a dos parafusos, com a três oitavos. Está ficando escuro, eu vou deixar para a gente fazer a dobra amanhã, na concluência da aula. É o grau para você e a gente já vai para a pintura e faz a instalação dela na gaveta. Vou botar a três oitavos, aquela grossona. Ela só vai realmente largar, fazer uma cava, é só um começo. Tem que furar e olhar. Ela não pode vazar, ela tem que largar somente o começo para a cabeça do parafuso ficar rente. Está ótimo, mas que isso aqui posso vazar e eu estrago a peça. Amanhã eu já varro esse chão urgente antes que o seu dom venha aqui, porque ele vem descalço. Eu tenho muito medo que ele pise aqui, tanto que quando eu faço furo em ferro, nem deixo ele vir para cá, porque essas farpas podem entrar na patinha dele, isso é perigoso. Pessoal, está feito, tem que estar aqui pegando uma maneira que a luz e a flexo não atrapalhe. Eu quero que você veja, tem os dois furos aqui que eu quis fazer, que é o detalhe, e tem as duas cavas com o furo fino onde vai o parafuso. Já tem as marcações. Agora amanhã nós vamos fazer a dobra disso rapidinho, pintar, dar uma lixada rápida, uma arranhada e a gente já vai para a instalação. Aqui atrás fica uma rebarba, você passa uma lima aqui para acertar essa rebarba para não machucar a mão e a gente amanhã já conclui isso. Pessoal, vamos acabar essa peça. Eu risquei daqui para cá, risquei até com formão, formão que já está cego só para poder dar uma marca aqui melhor. Dois centímetros dessa ponta para cá dois. Dos dois para cá três, dos dois para cá três. O que sobrou é a área central, aquela área útil, aquela área que a gente vai puxar o puxador literalmente com a mão. Só no caso dos dois centímetros. Eu vou colocar ela rente aqui em pé, na marcinha de ferro. A linha dela tem que bater com essa quina aqui e eu vou colocar o esquadro. Isso é muito importante que você faça em cada peça, toda vez. Você coloca o esquadro aqui deitado na cantoneira e vê se está batendo, se não está torto a ponta. Para que quando a gente dobre, isso fique totalmente com 90 graus. Se você tiver uma marcinha de ferro, é mais fácil fazer uma marcinha de ferro. Eu estou fazendo na marcinha de madeira porque a maioria não tem a marcinha de ferro. Então essa daqui que é ajustada para ferro vai servir como uma marcinha de ferro igual. Então eu quero que você aprenda e eu vou fazer nessa. Deixar ela alinhada aí os dois lados. Aperta bem a morsa. Está um pouquinho de ela para fora aqui. Então agora é a hora de eu colocar ela aqui e ajustar. Vou bater um pouquinho para lá, vou acertando de modo que ela fique totalmente em pé. É como eu sempre digo para você. Eu estou fazendo na aula, eu demoro mais. Tem que explicar o passo a passo. Você fazendo na sua casa é bem mais rápido. Ok, está com os 90 graus aqui. Agora ela está um pouquinho para cima. Eu vou bater para baixo ela de forma que a linha se encoste. Encostou. Importante. Essa aqui é a parte da cava. A parte que não tem cava é a parte que vai encostar na madeira na frente da nossa gaveta. A parte da cava é a parte que vai ficar para fora. Então eu dobro ela para cá. Está dobrada. Vamos dobrar a outra ponta agora. Isso é simples mas requer atenção. Eu dobrei a parte da cava para cá e para fora. Agora eu vou dobrar essa parte da cava para fora. Vou fazer um U aqui. Vou colocar ela assim na mesma posição ou assim se eu preferir e bato a parte da cava para a cantoneira. Coloquei a outra ponta aqui. Já ajustei, já bati com o martelinho, já conferi. Está com 90 graus os dois lados. eu posso amassar ela para cá. Eu vou amassar sempre para dobrar para o lado que está a cava. O lado que vai entrar na cabeça do parafuso. Essa chapa é 2 milímetros, ela é mais grossa. Você vê que com a morcinha de ferro com essa morcinha que fizemos para trabalhar ferro, você consegue dobrar qualquer peça com tranquilidade. não afeta se ela é mais grossa se ela é aquela mais fina. Vamos soltar agora para você ver. Está aqui. Está feito já os dois lados do nosso puxador. Só que agora nós precisamos dobrar essa parte aqui e essa. Essa tem que vir ao contrário. Se eu dobrei essa daqui para cá, essa metade agora que eu risquei vai vir para cá. E esse lado é a mesma coisa. Se essa está para cá, essa marcação aqui vai virar para trás. Então tem uma hora que eu não vou mais conseguir dobrar isso. Eu não vou ter mais espaço na morça porque a morça é grossa. Já cheguei já. Não consigo mais. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou usar outro artifício. Se você fazer essa dobra aqui. Essa região aqui é menor que a largura da minha morça. Eu vou pegar um caibro quadrado alguma coisa que eu tenha quadrada. Eu vou colocar aqui em cima prendendo ela. Aqui esse espaço fica em vão e eu consigo dobrar ela. Só que para dobrar a madeira é ruim. Então eu vou usar a minha cantoneira vou furar na quina desse caibro para servir como molde. Pessoal, eu ia usar um caibro mas eu optei por dois pedaços de eucalipto porque o eucalipto ele é mais grosso que a dobra. Então eu tenho um espaço aqui você vê que eu coloco ela aqui encostada e eu não deixo não atrapalho a beirada fica antes de chegar no final. Então eu vou fazer agora uma espécie de sanduíche aqui. Eu vou colocar ela rente aqui na minha linha. A outra peça rente. Eu nem vou colocar para ganhar tempo a cantoneira mas você tira a sua cantoneira coloca nessa beirada aqui onde vai ser dobrado deixa ele rente aqui naquela marcaçãozinha onde vai ser a dobra e agora você coloca na morça porque a morça é larga ela não tem espaço. Então isso aqui é uma adaptação que nós estamos fazendo para esse tipo de puxador. E isso vai acontecer muito para conseguir fazer a dobra com perfeição. Então eu tinha que te mostrar isso. Ela está presa aqui está na linha agora eu vou colocar de modo que essa parte de baixo não encoste na morça não atrapalhe. Está feito aqui vou deixar um pouquinho acima é somente um calço para que ela possa ser dobrada porque na morça não tem espaço para fazer a dobra porque agora existe essa beirada aqui essa saliência. Você deixa as duas madeiras bem rentes aperta a sua morcinha ok deixa as duas madeiras totalmente rentes aqui acerta elas se aqui tivesse a cantoneirinha de ferro já instalada nesse sarrafo de eucalipto seria mais fácil vou fazer aquele ajuste para que a linha fique totalmente na quina vou dobrar isso para trás para cá o contrário essa eu dobrei para frente essa agora eu dou para trás tem que ter atenção nisso confere está com 90 graus nos dois lados agora você bate ela para trás aqui tivesse pouco espaço você poderia pegar uma talhadeira e vir batendo também somente para empurrar é uma ferramenta que empurre isso eu até peguei a talhadeirinha para você ver uma talhadeira velha eu gosto de talhadeira porque a talhadeira é ferro maciço é barato de comprar e você consegue fazer esses ajustes aqui em ferro mais grosso a gente consegue moldar ele de forma mais rudimentar mas de forma correta agora você vê que ele tem uma leve curva aqui se eu tivesse a quina aqui a quininha da cantoneira aqui ele estaria totalmente quadrado eu já não consegui esse efeito porque eu não coloquei a quina aqui mas está perfeito é só uma aula por isso que é importante você no meu caso não quis perder tempo não alongar muita aula mas você coloca a cantoneira aqui a parafusa já está feita é só tirar daqui e colocar para ela conseguir fazer a dobra com perfeição vamos virar para o outro lado agora não tem segredo a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer do outro lado eu invertei vou fazer a outra ponta pessoal já está dobrado aqui você já vê que já tem uma alça aqui aquele efeito que eu queria que desse só que aqui tem uma leve curva que não era para ter aqui você já não vê curva aqui você vê ele totalmente quadrado certinho dando contorno por quê? porque eu tinha a cantoneira por isso que é importante você manter a cantoneira mesma coisa agora vamos colocar ele aqui só que agora você vai ver que a peça vai sair ela passa do limite então eu preciso de uma segunda peça já não vai dar uma só preciso de duas agora por quê? eu uno dois sarrafos de eucalipto coloco ela aqui o risco na quina onde vai ser dobrada você olhar aqui embaixo ela não consegue passar agora então eu tenho como colocar ela ali e trabalhar agora é só apertar aqui ajustar ela colocar as duas vou até apertar as duas primeiro depois eu me preocupo em ajustar isso você aperta bem sua morsa olha por aqui está no nível por isso que é bom até fazer os riscos desse lado e desse também que você tem os dois lados para olhar te facilita muito deixar no nível ali coloca o esquadro para conferir se está com 90 graus está certinho podemos dobrar ela para cá e a gente já finaliza essa peça e vamos para a pintura e vamos para a instalação se aqui eu não tenho como bater que está muito curto aí eu usaria a talhadeira aqui eu bateria com a talhadeira com o martelo para que ele empurrasse agora a gente tem que moldar isso aqui tem que colocar alguma coisa de ferro aqui que mantenha ele encostado aqui enquanto a gente bate para que ele não amasse que até uma chave de feno daria você podia colocar uma chave de feno espremida aqui enquanto você molda ele está feito pessoal vou soltar aqui vou te mostrar aí eu vou liberar essa mesa aqui toda para a gente dar aquela passar de spray nela e eu vou preparar a frente da gaveta para a gente fazer a instalação pessoal está feito está dobrado se você precisar fazer algum ajuste alguma coisa nele ainda agora que já está dobrado fica mais fácil você coloca o alicate universal aqui essa lateral do alicate ela vira como se fosse uma forma você pode bater você pode colocar ele apoiado em algum lugar você consegue bater ela e acertar mas ela está praticamente feita e está certinha o que eu vou fazer só não ficou totalmente reta como eu queria aqui porque eu não fiz não quis ter aquele trabalho de colocar a cantoneira por isso que é importante coloca a cantoneira aqui no sarrafinho que você vai usar ou no caibro que é mais seguro pessoal está feito agora é fazer a instalação o que eu vou fazer agora como eu te falei eu vou dar uma liberada rápida aqui vou colocar aquele papel craft aqui aquele papel pardo vou dar uma arranhada nisso vamos pintar isso e eu já vou reparar a tampa a frente da gaveta para nós fazermos a instalação para ver como é que ele ficou é um modelo bem simples mas você vê que é um modelo bem prático de fazer bem rápido e que soluciona se eu tivesse feito aquela curva aqui embaixo eu teria mais um estilo aquela meia lua aqui fina de uns 2, 3 milímetros eu teria feito mais um estilo nele é que eu não quis ter esse trabalho pessoal eu vou liberar aqui já volto para a gente pintar isso e partir para o final pessoal eu dei uma arranhada boa nela com a lixa passei uma lixa 36 de ferro dá aquela riscada boa para tirar aquele grafite que vem aquela cor de chumbo que vem geralmente no aço deixar ele no ferro cru o máximo que deu eu vou dar uma espirrada de spray agora spray preto fosco você vai escolher a cor que você quer fazer no seu eu gosto de preto fosco porque já é uma cor padrão do puxador rústico mas você pode fazer cromado pode fazer dourado ou envelhecido a cor que você quiser para quem está chegando agora dá uma espirrada sempre sem parar uns 10 centímetros 8 centímetros da peça não para para não fazer marca o spray geralmente ele vai secar em 20 minutos 15 minutos ele é muito rápido vou deixar ele dando uma secada aqui eu vou ter que pintar do lado porque aparece essa lateral essa lateral então você é obrigado a pintar os dois lados essa peça não dá para pintar um lado só vou esperar secar vou virar vou pintar do lado e nós já vamos para fixação disso na gaveta agora você vê como é que fixa como é que você acha o centro e finalizamos essa aula pessoal passei o spray deu as duas mãos está fosco está legal uma outra dica não esquece de passar um fundo para metal uns arcão ou algum fundo de metal eu não passei porque o meu é aula você sempre passa aquele fundo deixa secar depois você passa o spray vamos agora para a instalação vamos colocar ele na madeira como é que nós vamos ajustar isso aqui na madeira vou até marcar aqui depois na hora de instalar eu tiro esse papel daqui essa parte toda nós vamos achar o X aqui primeira coisa eu já bati muito nisso para você várias vezes sobre o X porque ele é o a forma mais rápida de achar o centro risca só no centro precisa riscar ele tudo de ponta a ponta mas é a forma mais exata põe a lateral da régua na ponta na outra ponta na diagonal passa um traço aqui ok já temos o centrão dele e vai ser instalado aqui agora você vai centralizar ele aqui joga para cá o mesmo valor dessa borda para cá acha o ponto e essa borda para cá e essa borda para cá o mesmo valor acabou eu vou pegar meu método para fazer esse cálculo rapidinho faço a marcação do furo a gente fura coloca na gaveta e termina a aula pessoal já marquei aqui daqui para cá deu 5, alguma coisa acho que 5,7 daqui 5,7 centralizei os dois lados marquei daqui e daqui e nessa ponta com o X que é mais fácil a gente se achar agora eu vou colocar ele aqui bem no centro onde já está marcado já fiz os contornos risquei aqui e aqui fiz umas marcações para não me perder agora eu vou fazer a marcação aqui de onde vai o furo vou dar só um piquezinho vou colocar aqueles parafusos que eu pintei naquela auto puxador a cabeça dele de preto você pode pintar no parafuso ou você pode comprar existe parafuso já para madeira tingido de preto já o próprio parafuso é preto só que é machado de achar não é tão fácil se você achar para comprar melhor se você não achar você já sabe fabricar se você não achar para comprar você já sabe fazer é só um piquezinho agora instalar ele aí e vou colocar na frente da gaveta para a gente testar isso já pronto eu faço só um furozinho guia só realmente para iniciar mesmo o parafuso para facilitar a entrada dele você fez um puxador esse preto você não vai botar um parafuso aqui dourado amarelo bricomatizado de latão ou prateado que vai ficar feio para caramba ele pede um parafuso de cabeça preta o pessoal está instalado vamos agora colocar isso na frente aqui rapidinho não tem segredo você sabe vou colocar na frente da minha gaveta daquele corpo da gaveta que a gente usa de teste vamos usar o nosso velho e bom testador vou colocar ele aqui vou fixar no corpo da gaveta e a gente vai lá para o teste eu vou liberar aqui para a gente fazer o teste nele pessoal está instalado está aqui está fácil só a gente puxar aqui colocar ele está até no estilo é um puxador realmente muito simples é um puxador muito fácil de fazer é o puxador mais fácil de fazer na verdade eu queria muito trazer ele para você porque eu sei que vai ajudar muita gente ele pode ser feito com qualquer retalho qualquer sobra de ferro qualquer sobra de chave de ferro que você tem que você vai jogar no lixo ele faz um puxador desse um só não dá para você entender muito bem mas imagina 3, 4 gavetas com o mesmo puxador dá um estilo muito legal pode fazer ele maior pode fazer ele menor pode fazer assim os furos pode fazer com aquele arco embaixo a opção é sua pessoal estou ficando por aqui mais uma vez muito obrigado quem está com a gente obrigado a quem comenta quem dá a força e o apoio aqui com as palavras com o carinho com a gentileza aqui nos comentários muito obrigado é isso que me importa realmente o mais importante é o apoio o carinho saber que a gente está no caminho certo isso é importante é o reconhecimento das pessoas é saber que por mais que a gente lute que seja duro e difícil a nossa batalha nós estamos conseguindo ensinar para vocês alguma coisa que te ajude alguma coisa que te faça ganhar dinheiro ou para você fazer o seu hobby alguns usam como terapia outros usam para fazer os móveis de casa como passatempo enfim não importa a maçonaria ela é mágica como eu sempre digo ela tem vários braços ela é praticamente infinita ela abrange muitos setores muitas pessoas e ela ajuda muita gente pessoal muito obrigado a todos fiquem todos com Deus mais uma vez e até a próxima aula e até a próxima aula